É quando a party vem, é quando a party vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também É quando a party vem Em nome de camarada de shows, acertei produções e Patang promoção, Patang, safadão Namora a distância, dá muita saudade Dá demais, vida É quando a party vem, demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo, do meu safadão Namora a distância, dá muita saudade Sinto me ama, muda de cidade Oh, mano Clama e me ama Arruma a bola e vem se embora Pega, pega, vai Pega Pega o Maramari, vem Vem Vai na mara aqui Pegou o Maramari Pega o Maramari, vem Pega o Maramari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Safadão Pega o Maramari, vem Pega o Maramari, vem Vem, vem Vem, vem se juntar com o seu melê Pega, pega Pega o Maramari, vem Pega o Maramari, vem Pega o Maramari, vem E cuido de ti também Pega o Maramari, vem Pega o Maramari, vem Pega o Maramari, vida Safadão Alainzinha coreana Alainzinha coreana Alainzinha coreana Vem se embora, nega Que saudade Alainzinha coreana Alainzinha coreana Pode ser, pode ser, pode ser E pute 效 Ou Ficou Não A É Vai Cobertura Eu conheço essa menina Ela morava na minha rua Ela Tava de prisão Do nada Venceu na vida E o povo Como era Ele Agora tem carro de luxo e você não vai pra maçar Ai meu Deus, essa nova que tem olefante Viajo nesta hora escuro para Amsterdã Ai meu Deus, essa nova que tem olefante Vai aí Ai meu Deus, essa nova que tem olefante Vai aí Ai meu Deus, essa nova que tem olefante A nova que tem olefante Ela morava na minha rua Tava de visão do nada Vendeu na vida E o povo começa Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o selo vai dar maçã Ai meu Deus Essa novinha tem oleifão E a chuva é para Paris E a chuva é para me derrubar Ai meu Deus Essa novinha tem oleifão Para tchá 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 Ai Ui Ui